Lília Schwarz é a nova e mortal da Academia Brasileira de Letras. Ela vai ocupar a cadeira de número 9 da instituição. A historiadora e antropóloga foi eleita com 24 votos. Além de Lília, mais sete acadêmicos estavam inscritos para a vaga. Ela será a quinta mulher na formação atual, que conta com 40 cadeiras. E apenas a décima primeira em 127 anos de história da Academia Brasileira de Letras. Lília Schwarz escreveu mais de 30 livros. Aos 66 anos, ela é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, professora visitante da Universidade de Princeton e curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo. Lília foi eleita para o lugar do também historiador, o diplomata Alberto da Costa e Silva, que morreu em novembro do ano passado.